Mãe querida, eu tô no meio do Mediterrâneo num barco enferrujado de bandeira argelina. Daqui a 20 horas, a Argélia vai deixar de ser um ponto cego na minha cabeça e vai passar a ter cheiro, cor e cara. E você não vai estar do meu lado pra ver o que realmente é esse lugar que assombrou a gente a vida toda. Iracema, minha companheira imaginária. Eu sei tão pouco desse lugar. Quando eu era pequeno eu tinha curiosidade, mas depois de uma certa idade eu não queria mais saber desse canjo lindo, dessa tal de cabilha, de onde esse pai mandava uns cartões postais. Todo mundo aqui podia ser irmão do meu genitor. Quando eu era criança eu achava a gente tão diferente, com esse nome cabelo que ninguém sabia pronunciar. Foi num domingo na praia que eu te perguntei sobre o meu pai pela primeira vez. Será que foi nesse dia que nasceu a minha vontade de fazer essa viagem? Você gostou da Algélia? Muito bonito. Eu achei que eu tinha vindo até a cabilha, atrás de uma coisa que pudesse me fazer entender melhor quem eu sou. Mas tudo que eu vejo por aqui me faz pensar em você, Iracema. Eu queria te perguntar tanta coisa. Se ainda sonhar de vir pra cá, será que eu finalmente vou poder explicar que eu também vim daqui? Se ainda senhora gostou.